No último domingo, o BR Bebá promoveu um torneio de pescaria, que teve início às 9 horas da manhã e encerrou por volta das 17 horas. No turno da manhã, o ganhador pescou em torno de 1,895 kg e saiu feliz da vida. Teve premiação para o primeiro e segundo colocado. Como você vê nas imagens, peixes pescados nas águas do rio Parnaíba. Peixes a partir de 1 kg e variando de 5 até mesmo de 7 kg. E no final do torneio, todos saíram felizes da vida, mesmo aqueles que não conseguiram pescar nenhum peixe. Vamos conversar com o Austin, ele que é um dos coordenadores do primeiro torneio de pesca aqui no BR Bebá. Como é que está sendo hoje, neste domingo? No que já deu para ver, como os nossos amigos vão conferir agora nas imagens, alguns peixes que já foram capturados aqui no rio Parnaíba. Ontem mesmo nós pegamos 29 peixes, 29 piais. O maior deu 4 kg, os outros 3 kg, 2 kg, 1 kg. A gente todo, nós temos um bocado ali, vamos amassar um bocado já já. Vai tudo para a brincadeira nossa aqui. Aqui é a festa de faturização nossa e aproveitou, fizemos um torneio de pesca aqui hoje. Então começou ontem, como você falou, hoje continua... Continua até 5 horas da tarde. Até 5 horas da tarde vai ter o torneio aqui. E essa ideia, para divertir, descontrair, como é que funciona? É mais um investimento nosso. Aqui já faz muito tempo, nós estamos com 8 anos no nosso grupo, são os melhores. E já está evoluindo todo o tempo. Aumentando, temos uns 115 pessoas já no grupo nosso. Só assim, pessoas mesmo que queiram brincar mesmo. Só brincar, extrair, só isso mesmo. Então vai ter a premiação, primeiro e segundo lugar vai ter... Vai ter premiação de tudo, vai ter sorteio de certa básica, outro sorteio de lanterna, brinde de vara de pesca, troféu, tudo. Vai ter uma cervejinha também. É uma caixa de cerveja, uma caixa de cerveja, um peixe assado, para o primeiro lugar e uma vara de pesca, para o primeiro lugar. Obrigado.